O casal Diva e José Suchara moram há 38 anos no bairro Giopo, em Caçador. Os dois são filhos de agricultores e, depois que vieram para a cidade, sempre tiveram em casa espaços para cultivar flores, temperos e até alguns legumes. As plantas estão por toda parte e são motivo de orgulho do casal, mas o que chamou a atenção deles neste ano foi a produção de chuchu em um pequeno espaço nos fundos da residência. Esse pé de chuchu era lá do lado da vizinha. Como a vizinha construiu do lado dela, ela arrancou. E eu fiquei com dó de jogar ele no lixo. Eu plantei, plantei para o lado de cá, né? Daí, o ano passado já deu uma porção. Daí, esse ano ele brotou meio no tarde, porque até ele enraizar, sabe? Ele sempre demora um pouco, né? Daí veio meio a brotação no tarde e começou a carregar. De umas semanas para cá, todo dia, seu José colhe chuchu na horta de casa, até que ele notou algo inusitado na planta. Três pequenos chuchus no mesmo galho. Foi a minha esposa que disse, olha, tem dois chuchuzinhos juntos. Daí eu digo, vou lá ver. Sou curioso, né? Vim e digo, não, é dois, você está me conversando. É três, três num cabinho só. E está ali para vocês conferirem, podem ver que é três chuchus num cabinho só. O senhor nunca tinha visto? Não, nunca tinha visto. 75 anos de idade, nunca tinha visto três chuchus num cabinho só. Essa variedade é chamada chuchu branco ou chuchu anão. A dona Diva também se surpreendeu com os três frutos no mesmo talo. É, eu na verdade, eu falei para o meu marido que eu vi que tinha dois, né? Mas, daí ficou. Daí ele é mais curioso, ele veio olhar e daí ele disse, não é dois, é três. Tá bom, então se for três, melhor ainda, né? E será que está bom para o consumo? Tá. Nesse tamanho dá para fazer conserva. Põe na salada, põe na sopa. Muita gente faz aqui, sopa de legumes, põe a chuchu, põe a repolho, põe a batatinha, faz tudo aquele sopão. E é muito bom. Tem gente que diz que chuchu não tem muita graça. Nós tem. Se ele experimentar e comer, ele vai gostar. Além de aproveitar os alimentos, José distribui a produção para vizinhos, amigos e familiares. Mas também dá uma dica para quem tem um espaço em casa e quer plantar um pé de chuchu. Você tem que plantar o casal. Você não pode plantar só um. Se você plantar só um, ele não carrega. Tem que ser dois, um a par do outro. O casal que diz. Você não produzir no primeiro ano, no segundo ano é certeza que produz. Para mim é uma alegria. Quem quer me ver feliz é estar lutando com as plantas. Eu sempre tenho nos vasos, nas coisas, o que eu posso plantar, eu planto. Se não é para mim, mas daí fica para alguém, ou eu dou para alguém. A gente fica feliz e os outros também, né? Uma flor. Um chuchu. Nossa, o que a gente pode plantar, tem que plantar. E a gente pode plantar, tem que plantar, tem que plantar, tem que plantar, tem que plantar. E a gente pode plantar, tem que plantar, tem que plantar, tem que plantar, tem que plantar.